I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? É o que é, mulher? E escorou, meninas. Não, eu não tô aguentando mais essa vida, não. Olha. Eu não dou conta de tanto babado. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Vocês viram aí, eu dei até um molde grátis aí pra vocês, desse babado lindíssimo, babado bandana, e como eu falei pra vocês, existem vários modelinhos de babado bandana, eu vim trazer o modelinho número 2 pra vocês, na força do ódio, porque eu não tô suportando mais, mas Jane tá fazendo coleção de babado. Ah, vai, você vai usar todos os tecidos que eu comprei. E aí, vocês viram que a gente fez esse aqui da vaquinha, inclusive tá aqui pra Jennifer bater botão, né? E aí, como eu falei pra vocês, tem coisa que não compensa você adquirir, no caso, eu estou me referindo à máquina de bater botão, já que eu não trabalho e não vou utilizar ela com frequência. Então, é um investimento desnecessário pra gente. E aí, pra bater um botãozinho lá no centro, Jane tá toda semana no centro, botando os modelagens pra vocês no correio, então, ela leva, bate, é 20 centavos, 25 centavos, então, pra gente compensa. E é delícia, muito usura. E sem contar que você não precisa ficar investindo em cores, né? Por exemplo, aqui, a menina falou assim, você quer bater aqui branco? Ela falou, pode bater branco, preto e amarelo. Eu preferi o preto. É, tem até transparente. Aí, agora, a gente vai estar fazendo o corte e a confecção. Vou fazer nessa costura. Oh, meu Deus, que delícia. Vocês prestem atenção, né? Que, ó, essa estampa aqui é aleatória, ou seja, os desenhos estão pra todos os lados, então, tanto faz. Esse aqui do safari, também. Mas, esse aqui do elefantinho, o elefantinho está numa única direção. Então, você preste atenção quando você estiver cortando aí material estampado, tá bom? Vamos lá. A gente fez esse aqui, ó, atualhado embaixo e em cima a gente colocou tricoline 100% algodão. Olha que delícia. Esse modelo que a gente vai estar fazendo agora, você pode usar o atualhado embaixo e o tricoline em cima. Mas, eu vou fazer ele tanto um lado quanto o outro no tricoline, tá bom? Pra dar uma diversificação. E outra dica aí, se você trabalha, né, com tricoline e você quer economizar as suas estampinhas, você pode estar colocando embaixo um liso, né? Escolhendo um branco ou até mesmo o tom do azul que tá na estampa, pra economizar as suas estampas, né? Mas, isso, claro, se você já trabalhar com esse tipo de material. Caso não trabalhe, use aí duplicado mesmo a estampa. O que você tiver aí, né? Então, aqui eu já posicionei aqui na dobra. Onde tá escrito dobra, o meu tecido está dobrado. Então, é só riscar aqui, ó. Nesse aqui também a gente vai estar usando um fechamento diferente, que não é botão. Não vou falar agora, se você quiser saber, você vai assistir o vídeo até o final. Tô sim agora, viu? Tô só observando. Aí, sabe o que que acontece? Os especialistas do YouTube, eles dizem, dão essas estratégias pra gente. Eu que não sigo estratégia. A gente só vai. Eu só vou, porque... E falando em só ir, o nosso curso, como fazer lingerie, está fixado no primeiro comentário. Só vai, meu amor. Adquira o nosso curso aí com 25% de desconto. Onde você vai aprender a fazer lingerie, desde o básico ao intermediário. Então, assim, se você tá querendo mudar a sua vida, se você tá querendo conquistar a tua independência financeira, uma profissão, a hora é agora. O nosso curso é bem didático, tá? Os moldes são inclusos lá na plataforma. Tem o passo a passo completo, desde o corte à confecção, bem detalhado. Sem contar que no final do curso você tem o seu certificado de conclusão e também tem o nosso grupo VIP, né? Pra você tirar aí todas as suas dúvidas, né? E tá batendo papinho lá com a gente também. Então, tá fixado no primeiro comentário. Eu ia colocar o tecido aqui, mas eu vou riscar porque não corro o risco de sair maior, como eu vou ter que sobrepor, aí é melhor colocar aqui e riscar mais seguro. Só contorna, já tá com margem de postura. Pronto. Prontinho. Agora eu venho aqui... Mulher, tu fala tanto, mais tanto, sobre observar a estampa e tu me vem cortando a estampa errada? Foi mesmo. E vai ficar, que aí a gente coloca ela por baixo. Eu tô chocada, que ela dá a dica, mas acho que ela tá tão no automático. Não, eu tô com ódio mesmo, vocês babadou. Ó aqui, ó. É bom que aconteceu pra vocês perceberem aí. Que a gente esquece e erra mesmo. Sabe por quê? Porque é muito difícil a gente pegar uma estampa que é de um lado só. Geralmente são todas baralhadas. Mas eu não vou desperdiçar esses pedaços, que eu não tô doida. Aí eu vou deixar ele pro lado de dentro, né? Que ele vai ser forro. Aí vai ficar pro lado de dentro. Mas sabe o que que foi isso? Ela quis aproveitar tecido. Foi. Ela foi aproveitar, o hábito de aproveitar tecido, que ela não olhou. Agora eu falo pra vocês. Vocês repararam como a gente desperdiça material por causa de estampa? É verdade. Porque se ela fosse consertar o tecido, pra aproveitar a estampa, ela ia perder o outro lado. Tá vendo? Porque aqui eu teria que cortar no mesmo segmento, na mesma direção. E ela ia perder tecido. Aí eu já ia perder esse tanto aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Virei o molde. Uhum. E aí acabou por a estampa ser... Apenas de um lado. Aí eu me lavei. Então corra, mulher, de estampa, que não seja baralhada. Agora eu falo pra vocês. Vocês, eu sei que são diferentes os modelinhos, mas vocês vão gostar mais desse babado bandana do que daquele outro lá. Então vamos lá pro nosso passo a passo. O outro eu acho bonitinho. Parte a foto. Bora, gente. Prontinho aqui na reta. Ele é bom que você faz ele todinho na reta. Então pra você que não tem verloque, não se procure. Não se preocupe. Você vai pegar aqui direito com direito. Bota certinho aí, ó. Tanto faz na sua doméstica, na reta industrial. Você faz pra fazer de boa. Você pode começar... Eu gosto de começar aqui na gola. Você que quer botar uma etiquetazinha, deixa aqui do ladinho. Começa aqui do ladinho. Porque aí você já insere sua etiquetinha. E boas. Agora aqui, ó. É só você... Vem, ó. Um pezinho de máquina fora a fora. É o suficiente. Nas curvas. Vai devagar. Vai devagar e riba o calcador. Ó. E vai contornando. Ó. É rapidinho. Você faz. No atoalhado que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Que é um pouco mais grosso. Ó. Mas nada que você não consiga. Quem tem prática. Faz muito desses em um dia, viu? Quem não tem. Demora um pouquinho. Mas faz sim. Aqui agora você deixa um espaçozinho aqui. De uns 5 centímetros. Né? De um lugar pra outro. Como eu falo pra vocês. Como é o lugar. Um tecido cheio de curvinha. É bom você fazer esses piques. Sem cortar a costura. É. E eu cortei a costura aqui. Tá vendo? Eu cortei a costura. A gente tem que ter... Prestar muita atenção. E devagarzinho. Vou passar um pouquinho. E ter muito cuidado com o bico de tesouro. Porque elas são terríveis. Passei um pouquinho aqui pra dentro. Então. Você vai fazer esse piquezinho. Nele inteiro. Depois que você deu seus piques, ó. No contorno todo. Aí você vai pegar pelo buraco que você deixou. Quanto menor esse buraco, mais trabalho você tem pra desvirar. Eu acredito que eu até deixei pequeno. Mas eu vou fazer o possível aqui. Acho que eu deixei uns 4 centímetros. Aí dificulta. Mas como é tricoline, se fosse o atualhado aqui, eu tava enrolada. Porque ele ia ficar bem mais grosso. Mas como é só o tricoline, dá pra mim, tá? Desvirando. Desvirando. Puxando aqui. Aos poucos. Mas deixa um buraco de 6 centímetros. Facilita a sua vida. Ainda mais se você usar o atualhado. Mas já consegui puxar aqui, ó. Agora a gente vai lá na mesa que a gente vai estar batendo o ferrinho. Pra assentar as costuras. Pra assentar as costuras, ó. Faz isso aqui, ó. Tipo. Bora lá. Eu já tô, ó. Já negociando aqui, ó. Virando aqui, agilizando. Deixando o mais redondinho possível. Que às vezes a gente dá uns piques. E eles ficam, tipo... Vai deixando a costura o mais certinho aqui possível, ó. Essa parte do ferro é essencial pra você que trabalha com tecido como tricoline, viu? Faz assim, ó. Que aí a costura vem pra ponta. Não é perca de tempo. É necessidade. Você que trabalha com tricoline, com algodão. Com malha PV. Essas coisas. É essencial você ter um ferrinho aí. Agora a gente vai voltar lá pra dar o pés ponto. E colocar o fechamento. Pronto. Agora, a gente vai fazer o contorno de um pezinho de máquina também, ó. Ó. Vai só ribando e contornando. Ó. Com uns pontinhos ali, mas... Na hora de passar, arruma direita, é porque eu tô com compromisso. E... Tô com pressa, meninas. Já tô atrasada. Ô, Deus. Ó, tá vendo? A máquina tá doidona. É porque assim, essas máquinas automáticas, se você pisa leve, ela riba o calcador. Se você pisa um pouquinho... Ela arremata. Ela arremata. Então, como eu tô aqui correndo, aí eu tô... Pronto. Agora aqui, o cuidado que eu tenho que ter é por causa que o outro lado está com o bichinho pra baixo. A gente vai tá usando velcro. Olha que legal. Nesse daqui. Você pode usar o botão? Pode. Mas, como a gente já fez outro com essas opções... Então, a gente... Nesse aqui, a gente vai tá usando o velcro. É... Essa parte... Tem duas partes. Uma bem crespa. E tem a parte que é mais aveludada. Essa parte crespa. Aqui eu cortei cinco centímetros. Essa parte crespa, você vai deixar o lado de baixo. Tá vendo? O lado de baixo aqui, ó. Aqui, no caso, é aqui. Aqui, o outro vai vir aqui, ó. Aí, você vai posicionar aqui, ó. No meio. O que sobra pra cá, sobra pra cá. E a gente vai tá... Fazendo a colocação. Diminuir meu ponto pra ficar pequeno. Virou. Virou. Já é uma opção aí, né? Vai que... Que você não... Na sua cidade não tem lugar pra bater botão. Agora, a gente vai vir com o outro aqui, ó. E é muito importante você prestar atenção nisso, pra não poder machucar o pescoço do bebê na regulagem. É isso mesmo. Agora, aqui, eu venho. O mesmo processo. Virou. 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 Rematou. E vamos na mesa. Ué, pensei que tu tinha parado. Aqui, se você não quiser que a costura saia, tá vendo? Desse lado de cá. Aí, você tem que fazer a colocação no tecido aberto antes do processo. Aí, já é outro tipo de acabamento. Ó, meu Deus. Olha, que curtosura, menina. E aí, que curtosura, menina. Que delícia. Ó, gente. Vai ficar lindo o conjunto azulzinho. Aí, aqui, a mãe regula, né? Se o pescoço for fininho, ela fecha toda aqui. Se o pescoço for mais grossinho, ela pode vir pra cá, ó. E pregar aqui na ponta. Dá pra usar muito tempo. Dá pra usar aí. Então, é... Nem sei se eu falei. Falei. Nós falamos tudo o que devia falar aí. E vamos que vamos. Depois a gente volta com outra coisa. E dezembro? Todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.